Boa noite YouTube, boa noite bros, boa noite bros, vamos lá, vamos seguir o primeiro IA Mono Observation Duty, fiquem à vontade para participar, é um jogo que você tem que prestar atenção em todos os detalhes, é um resumo é mais ou menos isso, vamos lá, novo jogo Old House Esse aqui, ó, fica no recado ali, pá, atenção, atenção, atenção todos os funcionários, diversas anomalias têm sido detectadas ultimamente, preste bastante atenção na vigilância, na câmera de vigilância e tal, e arquive aqui qualquer anomalia que você perceber, deixa eu colocar a câmera pra cá eu acho, aqui, beleza, ah, meu dia tá lacunejando miséria, bora lá, quatro cadeiras, cada um virado pro lado oposto, o quadro aqui é de um cara meio triste, aqui tem um cara em pé, um fone de ouvido Razor aqui, uma caixa aqui, próximo, notebook aqui, tapetão, poltrona, quatro pratos, torradeira, lixeira, quatro cadeiras, uma cadeira na PQP, um rosto ali, escada, tapete, aqui, isso aqui, aqui fora tem um charuto, duas caixas, uma, duas, três, quatro, cinco árvores, tem uma cadeira aqui, um violão, um quadro da boneca, um trem, três, quatro, cinco pilhas, um crachá, o quadro da boneca, yeah, quadro da boneca, trem, os quadros sempre mudam quadro da boneca, três pessoas em pé um creepy o pôs da mulher ali uma coisa mexeu aqui não banheiro o que é isso? intruder, light, anomaly outro acho que é outro in my dream o red no face, no meu sonho você não tem custo tá, isso aqui foi fácil vamos ver se é o outro beleza, o primeiro foi, bora uma cadeira pra cada lado, o fone tá aqui ainda a caixa, o creepy o cara em pé o custo da mulher, a cadeira lá tem uma xícara aqui, tem que ver pra isso essa cadeira aqui, essa cadeira aqui pra estar normal isso aqui era desse tamanho? era, né? era tá ó, o charuto, o charuto o charuto subiu é, isso aqui é o que? balcony outside é object object disappearance tá bom tá, o violão tá certo o quadro do trem mulherzinha ó, duas também o creepy essa poltrona estava aqui as cadeiras pra cada lado o fone tá aqui quatro cadeirinha cinco pratos aqui um vaso de flor no meio aqui ó, acho que tá normal cinco árvores, duas caixas cadeira, o charuto acho que tá normal aqui caraca deixa eu que que sumiu, velho hum gente, passou muito tempo deve até fazer alguma coisa já e eu não vi eu não tô pegando eu não tô pegando o que mudou chat o chat o que que mudou, cara? porta tá aberta fechada aqui tá o cinco tal tem alguém aqui eita isso aqui é o que? cozinha? meu Deus que susto intruder? intruder? isso é cozinha? isso é living room? living room tá aqui caraca tem um cara ali é intruder? isso aqui? não é um fantasma? não é? é um ghost? nossa o que que é? light a nome do objeto outro? não é um ghost? oh, tem um cara ali, cara ah, é aqui tá na cozinha aqui tava na câmera não nossa senhora tá, tá calma, calma calma pode estar tendo várias agora inclusive droga, droga, droga da cozinha é intruder mas acho que é um intruder não é um alienígena ali, velho ó do neve apareceu peguei ao vivo ó, é intruder é intruder então aqui, calma balcony outside light anomaly shadow anomaly acho que é shadow não acho que é um tapete vou fazer uma chamazinha o cara em pé o creepy beleza, era shadow cara, nesse bairro tem tempo que acontece nada cara nossa, aquela sombra se eu não tivesse pego eu não ia nem perceber não eu não ia perceber não essa aí eu sou sincero com vocês beleza cadê da mulherzinha tá safe o quadro da escada também não tem quadrado nada da mulherzinha do trem não, beleza deve ter anomalia gente, chat deve ter anomalia não tô vendo deve ter anomalia eu não tô vendo quatro cadeiras pra cada lado o quadro o quadro fechar aqui nossa, deve ter muita anomalia eu tenho que sobreviver até seis da manhã, guys gente, o que que eu não tô vendo? o quadro era esse aqui, tô no lugar o quadro era esse notebook tá aqui as cadeiras tô no lugar nossa, com certeza tem anomalia rapaz rapaz Oi ai, que susto ai, que susto aí, que obrigado pelo follow nossa senhora quem eu não tô vendo aqui tava tudo certo quatro cadeirinhas o quadro da mulher sabia Nossa, como vai chegar a mensagem de muitas anomalias Vai chegar, não é possível O trem da mulherzinha Esse aqui acho que já tinha aqui Perdi, gente, essa já era Essa já era O que mudou no ambiente? Uma sombra, uma sombra Isso Shadow Anomaly Bora, foi Cinco árvores, tem um balcão Chegar, tá aqui, cadeira, duas caixas Não é Shadow Anomaly? Ah, porque kitchen, cara, putz Toilet É Toilet? É Toilet, hein, Toilet? Ai, Toilet, valeu pelo Soilet Ai, Toilet Ó, foi Caraca, tô em 16 meses Sonho, tá aqui Valeu, subzeiro, a gente pergunta forte na hora Hoje tem sorteio pro subzeiro Com certeza Essa lixeira eu tô jogando nela E aquela cadeira do fundo também Mas duvido mexer Aqui é o quadro da tristeza ali Foi Oi E aí, Dera, beleza? Seja bem-vindo Tá muito alto esse oi, velho Cara, aqui tem tempo e não acontece nada Cara, aqui deve ter acontecido tudo e eu não vi Ó, o quadro trem da mulherzinha Uma porta aberta tá fechada O violão no meio do tapete Tem um crachá aqui A cadeira aqui Tá safe Esse quadro cripto tá aqui Da pessoa em pé tá aqui Uma cadeira pra cada lado A plantinha A caixa aqui que tinha sumido Ó, falei, falei, falei Beleza O quadro da tristeza aqui Quatro cadeirinhas Uma cadeira lá longe Um, dois, três, tá Tem que sobreviver até às seis Ainda são duas horas, guys Lá pelas quatro Começa a ter anomalia toda hora Uma cadeira pra cada lado Quadro Os quadros estão a mesma coisa ainda, hein Ó, abriu Essa porta abriu Essa porta abriu É, falaram Esse aqui é o quê? Esse aqui é kitchen Kitchen Dorobin Dorobin Salve a cabeleira Tá E, Tiagão, beleza? Cara, acho que a gente tá bem, hein, tá? Esse aqui é o imenso Toda essa vez não O trem é mulherzinha O violão tá ali Boa noite, boa noite O quadro creepy A pessoa em pé aqui Tamo safe Cada cadeira Uma pra cada lado O fone da Razor A caixa Tá aqui O notebook Aqui O copinho aqui em cima Quatro cadeiras Uma lá longe Aqui tá igual Aqui não mexeu não, guys Foco, hein, guys Foco, foco Duas e meia É até as seis Às quatro Começa a vir anômbria Toda hora Às quatro Começa a vir anômbria Toda hora Bora Eu não tô vendo mais nada Eu tô vendo mais nada Não, foco Foco, foco Foco, Ed Foco, Ed A cadeirinha Eita Foi detectado Múltiplas anomalias Tem muita coisa rolando Eu não vi nenhuma Atenção Estão detectando Múltiplas Oh, abriu a porta Abriu a porta Isso, cara Calma aí Câmera Bedroom Door opening Nossa Tem muitas anomalias, cara Você vai perder A gente vai perder o jogo Mas só Ó A porta abriu aqui também Tá, vai Termina logo isso aqui Living room Oi Living room Door Põe a porta Ele fechou todas Ah, é a mesma, né Uma dá acesso A outro ambiente Vai Ih, que horas Tudo bom, mano? Meu Deus Tenho que achar Numa lei Valeu pro seu Eu vi três meses Tamo junto Ai, ai, ai Calma, calma Eu vou perder o jogo Seu subzinho A gente imprime na hora Aqui na live O que que tá faltando O que que tá errado O que tá errado O que tá errado Cadê linha O que tá errado Pia Tal Cara, o banheiro Não tem tempo Não tem nada Eu não tô vendo nada nele O objeto pode crescer Pode diminuir de tamanho Pode sumir Pode movimentar de lugar Esses quadros, cara Não mudou nenhum Ou mudou Aqui é da mulherzinha Esse quadro mudou? Não Ih, perdi Ah, miserável Aquele quadro mudou? Bora, bora Tamo começando Começando Vamos a aquecer Entendi, mano Perdi, entendi Gente, por que aí, amigo? Ó, arrumei Tinha mais quatro, cara RIP Tá bom Tá bom Da primeira vez Acertei oito, né? Tá indo Tá indo Bora Traga embora Vamos lá Foco O quadro da menininha O violão tá aqui no meio O quadro do trem Menininha, trem Aqui tem o cara em pé E o quadro do clipe Os quadros não tinham mudado, mano Esses aqui, né? Esse quadro tava certo Não mudou também Tá bom Ah, skip aqui Tá O que que tinha de errado? Tinha quatro anomalias, cara? Caixa grande e pequena Vou lembrar disso Caixa grande e pequena A cadeira pode só girar também, né? Que bizarro Esse jogo tinha potencial Mas abandonado, bota o céu Matei até os seis deles Eu comprei todos, inclusive Vamos jogar Pô, é pra ter acontecido Alguma coisa já, hein? A gente não viu, hein? Caixa grande e pequena Só da esquerda pra direita Cinco árvores Tirando as duas lá de trás Sossego Eu sou cego Não tem como Tão vindo alguma coisa, certo? Não é possível, cara Não é possível? Não é possível? Aqui tinha isso aqui, né? Uma cadeira pra cada lado Fone da rede A plantinha Cara, eu sou cego Eu sou cego Não tem como Não vejo nada Não vejo nada Vai chegar a notificação já O amigo O jogo começou Tem algo diferente Nessa sala? Não é possível, bicho Que não tem nada Será que eu chuto uma? Não, tá não Acaba sendo pior Tá, vamos decorar o ambiente Enquanto isso Caixa grande e pequena Vai juntar aqui É o trem e a mulherzinha Aqui, tá? Cara, esse quarto aqui Eu tô bem, viu? Eu acho Mas não é possível Não tem visto nem mano maleta Não é possível, mano Tem algo diferente aqui Oh, oh Mexeu Eu vi, eu vi, eu vi Kitchen Kitchen É... Object Movement A plantinha mexendo Olha lá A plantinha mexendo ali, ó Talvez não seja Object Movement Pode ser outra coisa Mas tá mexendo ali Olha lá, olha lá Chama Olha o jogo que tá falando Parabéns Acertou uma de 15 Essa grande e pequena Charuto Cinco árvores O negocinho ali O fone Os dois quadros Crips A caixa tá ali Preciso de mais café Maria Maria Uma da manhã Chat, tô cego Oficialmente tô cego Tô vendo mais nada Não tô vendo mais nada Oficialmente já era Nossa, cara Não é possível Eu sou cego Decidiu trocar o óculos Os quatro cadeiras Cinco pratinhos Ali atrás Tá safe O quarto da mulherzinha Aqui tem esse objeto Esse objeto aqui Tem os dois aqui Tal, tal e tal Aqui não tem sombra Igual apareceu Uma vez passada Somos cegos Então Que vai evitar normal Esse crachá mudou? Não, né? Eu tô vendo coisa já Eu passei do cego Eu já tô inventando coisa Não é possível Que não tenha mais anomalia Não é possível Vai lá, velho Nesse tempo todo Não é possível Meu Deus Pior que não dá pra saber Se você é cego Ou é que não tem anomalia É, mano Você tem que ter Uma visão boa, velho Tipo E André, tudo bom? Não vejo Não vejo Sou cego E o cego E o cego E o cego Vamos pros quadros Hum Muitas anomalias Tá vendo? Nossa senhora Quadro aqui Tem o creep aqui A caixa tá aqui Cada cadeira Uma pra cada lado Não é possível, bicho O quadro da mulher triste aqui E as quatro cadeirinhas Aqui Será que sumiu um objeto Aqui na cozinha? Perdeu, meu garoto Perdeu Não vejo nada Vou ficar pra sempre Nessa fase Gente Não, aqui deve ter uma parada Não tem como Coloca aqui Objeto sumiu Não sei Deve ter Deve ter Sinto que sim O copinho daqui sumiu Eu chutei certo Caraca, meu subconceito Tá falando Vai, olha lá Vai Vai Confia Meu Deus Meu Deus Tem umas 10 ainda Cadê o copinho aqui Olha lá O copinho O copinho sumiu Mano É foda É foda Fora Não vejo nada Aqui pra mim Tá a mesma coisa Cara Aqui não mudou nada Não tinha coisa em cima da mesa No quarto No quarto Tinha isso Sumiu pílula Sumiu pílula Sumiu pílula Tinha um bolinho de coisa Aqui, ó Acho que era pílula Isso aqui, sei lá Tinha um bolinho aqui, ó Boa, boa, boa Ó Quatro cadeiras Pra cada lado Fone da Razor Tá, a caixinha Quadro aqui Creepy Boa, boa, boa Deira, boa Esse detalhezinho Muita coisinha Na longe, né O banheiro Tá muito tempo De não acontecer nada Cara, o banheiro tem coisa O banheiro tem coisa Ou não, também Eu tô ficando doido Pessoal dos outros chats E quem quiser participar Vem também pra Twitch Deixou pro YouTube Pra assistir um pouquinho melhor Esse aqui que sumiu, ó Boa, Deira Bom, olho Bom, olho A toalha não era do outro lado? Era do outro lado Era do outro lado Sumiu Sumiu não, mudou Verdade, verdade, verdade Óbvio Era aqui, era aqui Caraca, o Deira É um gavião Boa Só falta ter reportado errado O charuto sumiu O charuto sumiu Beleza, beleza Você colocou na cozinha? Meu Deus Ah E você coloca aqui fora? Não, aqui é objeto Não, aqui é objeto Missin Vou fazer o da... Aqui sumiu o charuto A cadeira tá aqui virada Caixa grande pequena Cinco árvores Bora pro banheiro Vamos ver o que mais a gente pega Ai Toilet Ai Obre Movement Oi O copo tá aqui Notebook Quatro cadeiras Aquela cadeira longe Tá lá Lixeira Aqui tá igual O copinho tá aqui Essa parada mexendo Piscando aqui Eu tava piscando? Essa luzinha? Eu vou reportar, velho Oi Ai Que susto Ih, Andrei, beleza? Será que essa luzinha é? Eu vou reportar Que pode ser Light Anomaly Mas não sei Não acho que não Acha grande, pequena Cinco árvores Cadê? Cara, aqui fora Tem muito tempo sem acontecer nada Me susto, Andrei Não era Tá bom Até aquela luzinha Sempre tem Eu vi Eu vi Ué, amigo Eu vi É Bedroom Óbvio Movement Beleza, beleza Do Ney daqui Quando a gente era criança Chegava em casa O quarto virou Outro quarto Que a mãe mexeu No quarto todo Você falou Ué, mãe O que houve? Foi Copa aqui Notebook Quatro Cadeiras Cadeira lá O quadro da tristeza Ó, a luzinha parou de piscar Velho Aqui, aqui Os três estão aqui Ah, o objeto Pode aumentar e diminuir Também, tá? Lembro disso Fica atenção nos quadros Que as pinturas mudam também Tipo uma arvorezinha Sei lá Creepy E o quadro do cara em pé Aqui Com umas mesas e coéquias Voltar pra gaveta sozinho Não é? Bora, guys Duas e vinte Tem que sobreviver até as seis Bora, bora, bora Atenção, atenção Já recebemos um aviso Lá da parada Fala, amigo Presta atenção aí Que você tá Ah, ó Ué, ué, amigo Ué, ué Assim Painting Anomaly No toilet, amigo Tem algo errado aqui, amigo Vou até conferir os quadros Tudo de novo aqui Creepy O cara em pé As cadeiras Que estão pra cada lado Pão de ouvido E tal Cara, aqui é o meu ponto forte Tá? Aqui eu sei tudo Sei tudo Tem duas ali já Não vale Tá, bora, bora E o cego, men E o cego, men Não vejo mais nada A cama tá aqui A mulherzinha O violão tá ali O trem Um, dois, três, quatro, cinco E tal Tá, bora, bora Se tem a preta aqui mesmo Era, né Ou não Se não for Você tem que reportar ali Caixa grande Caixa grande, pequena Caixa grande, pequena Cadeira, lâmpada Nossa, duas e 43 Duas e 43 E olha, são 12 e 44 Caixa grande, tá aqui Tem a caixa, cadeira Oficialmente Oficialmente Não vejo mais nada Oficialmente Estou cego Meu amigo Não é possível que não tenha Anomalia Deve ter umas 10 aí Ah não Poupa no YouTube Meu Deus Na cabeça Que surta Que isso Objeto extra, né Ué Do Neida, mano Cagaram aqui Uma cabeça Ah, o vaso Nesse aqui é pra lavar a mão Tá Não sei de invasão Na invasão Geralmente é o cara vivo Era só o Ó o membro Só a cabeça Tá, essa cabeça foi fácil Filmaria, bicho Que somada Cinco pilulazinhas Tá, a cadeira Tá defeituosa O violão Esse violão é suspeito, hein Aqui tem tempo Que não tem coisa, hein Mas essa lá é o meu ponto forte, cara Eu quero acreditar que sim Ali eu sei tudo Ali eu sei tudo Aqui eu vejo tudo Olha lá, olha lá O quadro Olha lá, na cara Assim, pô Na cara não, pô Não tem nem como, né Não pense Ele segue o men E o cego men E o cego men Caixa grande, pequena Cinco árvores Cara, 3 e 13 Esse nosso recorde já, hein Quadro Q Um pezinho Creep Cada cadeirão Pra cada lado Aquela cozinha Que tem que estar A tempo, hein? Sem acontecer nada Sumiu a câmera Ué, ué, ué Roubaram minha câmera Nossa, deve ter 200 anomalias Ela tá na parada lá E te falar Vai, vai, vai Nossa, a cozinha deve estar De cabeça pra baixo Os caras roubaram Minha câmera Ai, que miserável, velho Ai, é foda, hein? Ó, tem gente lá Tem gente lá no fundo Aqui, isso aqui Isso aqui é intruder É Bapin outside intruder Ó o cara dando tchau ali Cara, vejo tudo Não é? Tem um cara lá fora Esse aqui é o quê? Balcon outside Ghost? Shadow Vou colocar ghost Não é intruder? Ah, mas tem um cara estranho ali Dando tchau, velho Nossa, 3 e 35 As quatro Ó a cadeira Aqui, a cadeira mexeu A cadeira mexeu Vejo tudo, vejo tudo Tá vendo? Isso aí também é foda, né? Hitting Object movement Oi Tem alguém lá fora, amigo? Não é nada, velho Não tem Score Tô doido Ô, ô Isso aqui não tinha não Isso aqui não Livro É objeto extra Isso aqui não tinha isso aqui não Não sei lá Vejo tudo Meu ponto forte é ali, mano Meu ponto forte é ali Cadeira, cadeira, pedeira 3 e 50, guys 4 horas A começar a bombarde Eu não alia Notebook e tal, não sei o que Essa luzinha parando de piscar aqui É meio cruz, hein Sou péssimo desse jogo E aí, nego, tudo bom? Meu Deus, esse oio tá muito alto É, mas prestar atenção O jogo tem que prestar atenção Cadeira, uma pra cada lado O fone da Razor aqui O negocinho aqui O quadro clipe, o cara em pé A tristeza ali, quatro cadeirinhas A cadeira virada, a lixeira Tapete redondo Oi, oi, oi Aqui, o que? Aqui, o que? Aqui, Tim Que isso? Outro? Isso é outro? Deve ser outro, né Deixa eu ver se aqui é meu Nossa, agora vai pipocar de anomalia Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Agora, agora, é agora, guys É agora, o foco é agora Boa, era outro, era outro Tô falando Aqui é o ponto forte, mano Aqui eu sei tudo, aqui eu sei tudo Aqui Aqui, pra mim tá igual Quatro cadeirinhas, lixeira Prontinhos, a florzinha ali em cima, tal Quatro e oito Não vejo nada Não vejo nada Tinha alguma coisa aqui? Acho que não, né Tem que ficar atento Se some câmera, os caras roubam a câmera, cara Vamos ver Quarto Quanto essa câmera tem? Tem que ter cinco Vamos ver Sala Cozinha Sei lá Banheiro Balcone E quarto Não, tá certo, tá certo, tá certo Deixa eu voltar pra cá Não roubaram a câmera, não Isso aqui mexeu de lugar? Ué Opa, opa, opa Balcone Outside Anomalia de luz Light Anomalia Um, dois, três, quatro, cinco O quadrozinho da árvore aqui O crachazinho O violão Creepy A caixa tá aqui Uma cadeira pra cada lado Quatro e vinte e três Cara, tamo quase É sobreviver até a seis Tamo muito perto, mano Atenção, guys Não vejo nada Não vejo nada Esse garguinho não sobe mais não Aqui eu vejo tudo Tem, portão fechado e aberto A cadeira, o carinho Pego o quadro Cripe aqui Com o meu congosto ali e tal Vocês tão vendo alguma coisa? Grande, pequena Cinco árvores Nossa, eu não vejo Deve ter muita anomalia Vou perder, vou perder Perdi, perdi, guys Perdi Já era, chefe Já era Era pra ter muita anomalia aqui Pra ter muita anomalia Não vejo nada Ou não Ou não O que a gente tá perdendo, guys? O que a gente não tá vendo? Tô focando na coisa errada? O fato da tristeza Quatro Cadeira, lixeira Duas coisas Lá pra trás Tal, tal Sumiu câmera? Banheiro Balcão Quarto Sala E kit Não é vergonha, tá? No quarto e cima da massa Não tem objeto a mais? No quarto e cima da mesa? Não, dois, três, quatro, cinco Não, não, não Acho que tinha isso aqui, né? Sei lá Não, mas tá safe É isso aqui Eu acho, né? O ponto forte é aqui, ó Caraca, tem A gente vai perder Tem anomalia Não tem como não ter anomalia nesse tempo todo Não tem Quer dizer, até tem, né? Mas não tem provável Ai Miserável Falcon outside intruder Isso aqui é meu bicho Um, dois, três, quatro, cinco, tal Não, aqui tá safe O fone da Razor O matinho O quadro tá certo A cadeira pra cada lado Aqui tá safe Copinha ali Cara, aqui pra mim tá estranho Tem alguma coisa mudada aqui Sei lá Uma hora Um, falta oficialmente uma hora Pra gente ganhar o jogo Nossa Se achar no ali agora, ganha E o cego, meio, cego, meio O fone mudou? Ah, o fone mudou É, objeto do movimento Boa, caraca Ai, é um gavião Não, é um tiagão Bora Trenha, molezinho O violão tá aqui ainda Um, dois, três, quatro, cinco Aqui tá safe Aqui é meu ponto forte agora Bora, bora Ai, já veio Falta cinquenta minutos Bora, foco Foco Essa lixeira não muda não Essa lixeira aqui, cara É a primeira coisa que eu olho Sempre que eu entro aqui Essa aí não muda não Caixinha, caixinha grande Pequena, cinco árvores Cigarrão Aqui, a cadeira aqui Subiu câmera, subiu câmera Quarto Sala Cozinha Banheiro Balcão Quarto Só testando, guys Testando vocês Bora Presta atenção Acorda Agora é hora de acordar, cara Acorda Falta quarenta minutos Pra ganhar um jogo O jogo vai trolar agora Caraca, tem alguma coisa Diferente aqui, mano Tem não Só testando vocês Bora Essa cadeira mudou Essa cadeira mudou Kit Kit Object 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 Não, aqui é meu ponto forte Aqui é meu ponto forte, cara Confia Aqui tá É nosso Ali é meu Ali é meu Ali é meu Uma cadeira pra cada lado Olha lá, ó Chama Chama Bora Olha lá Falei 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 Bora 1, 2 O negócio tá aqui Esse quadro Esse quadro é fácil Tá pegando É fácil Meia hora, guys Meia hora Tá quase Que horas são? Que é meia hora Bora Quarto 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 Quarto, cinco Sala Ah, perdi Não acredito Mudou Esse quadro Não acredito Cara Faltando O que era que tinha Veio Tinha quatro anomalias Cara Tinha quatro anomalias Agora vai Mas foi quase Mano Bora Ó Esse objeto Já tinha Vamos zerar Então aqui Violão ali E tal Trenzinho Aqui era uma arvorezinha mesmo Aqui não tinha Mufara Não Bora ver Tá ali Tá ali Tá ali Não Agora vai Agora vai Bora Foi quase Cara Faltava o que? Vinte minutos Então tem a mínima Que mudou Vamos lá Cinco Vamos ser mais específicos Cinco pratos Três copos Quatro copos Tem uma atrás da plantinha E a plantinha Isso aqui A gente tava se lascando aqui E uma caixa aqui Decorar isso aqui Cinco pratos Quatro copos Cinco pratos Tem a pilhazinha Bora O azulejo do banheiro É quadradinho Pensa que pode mudar Tudo sem imaginar Tá? Bora Os objetos Vão desligar cada save? Cara Não tem save Eles Mudam É aleatório Qualquer coisa pode mudar Assim Tipo Pode mudar azulejo Luz Esse cracházinho pode vir pra cá Essa luzinha pode vir pra cá Pode desaparecer Pode crescer de tamanho A cadeira pode estar Mais aqui Pode estar menorzinha Tem várias coisas Pode ter presença do abismo Pode estar crescendo Um buraco negro aqui Pode incluir objeto extra Num lugar Pode ter várias coisas Tem que decorar Olha o quadro creepy Com o rosto aqui Negócio aqui Pode aparecer alguma coisa No quadro Uma caixa Caixa Cada cadeira Pra um lado Agora vai A gente quase ganhou Quatro ganhou Quatro cadeiras aqui Uma lá É só minutos 22 Não vejo nada Perdemos Eita Acorda Só pra vocês Prestarem atenção Pô Calma Sala Cozinha Ótimo Tamo bem Tamo bem Se nós achamos nada É porque não tem nada Confira Que isso Eu tô louco Eu tô louco Vê algo mexendo aqui Tô louco Cadeira 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 da cozinha Cadeira da cozinha Mexeu Ai E aí Beleza É Kit Object move Não Cadeira da cozinha Brilhante E pegar Isso aí É nosso Valeu 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 Atenção Corrigido Corrigido Fiz mais café Um, dois, três, quatro, cinco Tal Cigarrão Tá aqui Cadeira Caixa grande Caixa pequena O violão Esse violão Suza Aqui Um, dois, três, quatro, cinco Tá safe Aqui é um ponto forte Aqui é um ponto forte Cadê? Tá dentro da mesa Não Aqui o fone aqui O razor aqui Quase tá safe Caixinha aqui Acabou a luz Um, dois, três, dezoito Café Tá, não me sumiu nada ali não Vamos ver se sumiu o cão Ai Meu Deus Toilet Objeto extra Alguém cagou a cabeça Mano, de novo Essa casa Tá fechada ou aberta? Essa tava aberta Essa fechada Aqui agora A precisão Tá em todos os detalhes Cara, aqui eu vejo tudo Não passa nada Se sentar no vaso Tá uma mordida Acredito Aqui agora não passa nada Mano Cadeira, 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 cadeira Pô, isso tem sorteio? Tem Só quando a gente passar Da segunda fase As cadeiras tão de boa Essa aqui Ai meu Deus Acho que essa tava pra cá Pra cá mesmo Ó a luzinha piscando Não sei o que significa não Aqui tava aqui Câmara Sala Cozinha A caixa mexeu? Que caixa? Banheiro Balcone Ô Mexeu Na vida real Tu ia falar o que? Tem um bicho ali na caixa É assim Lá o bico de matar o rato Que tá ali dentro Eu que menino Ó Ó Aqui não passa nada Aqui não passa nada Tudo nosso Tudo nosso Balcone Quarto Se cada um decorar o ambiente aqui É nosso Sala Questão de decorar Cozinha Banheiro Banheiro Não sumiu Com a câmera não Oiê Ah E aí Beleza O LED parou de piscar É mas eu não sei qual é esse de LED não Mano Boa noite Boa noite Te falar Oiê Salve Chris Não é a Light Anomaly Porque eu já Vou colocar de novo aqui Vamos ver Kitchen Ele tava piscando aqui né Não vejo mais nada Boa noite Que isso que eu não tá Oficialmente estou cego E o cego Men Ainda não Aí aquilo ali É o detector de intruso Quando eu não paro de piscar É que eu não tenho ninguém Ó lá Ó o buraco negro ali Living room Abyss presence Bora Tá surgindo um pool ali Sala Cozinha Pode ser outros Sala Cozinha Banheiro Balcone E quarto Eu posso mandar outros ali pra ver Só conferir Quando chegar lá eu faço Devo Tá Bora colocar aqui então Kitchen Outros Tô cego Tô cego Não vejo nada Não é não Aquilo ali acho que é do jogo mesmo Luz Cadeira Charuto Caixa grande Caixa pequena Cinco árvores ali Não vejo nada Não vejo nenhum intruso Tem que saber lá longe também Da gás São 1 e 47 1 e 47 Tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Mexeu O fone da Razor Live room Albert movement Não aqui é olho de água Olho de água Bora O que que mexeu aqui Essa cadeira tava pra cá Tava né Tava Acho que tava Acho que tava Cinco pratos O copo mexeu O copo mexeu aqui Esse copo mexeu com certeza Passa nada Aqui não passa nada não Bora Era quatro copos aqui Atrás do negocinho Tem que ajudar mais Cês tem que ajudar mais Presta atenção Bora Bora Olha lá Nossa senhora Hum Esses quadros Tem tempo que não acontece Nada de quadro Cadeira Quadro Tristeza Olha lá Falei com o copinho O copinho só mexeu De lugar É foda É fora O quadro do banheiro Já tava assim Tava Esse quadro era assim Era certo Certeza Certeza Esse é o quadro mais fácil Na real Olha uma escada ali Esse quarto tá sus Cara Tem que não acontece nada Estamos bem Até agora Duas da manhã Não apareceu Um aviso de muitos anomalias Está bem Então Um copozinho Mexeu Esse copo aqui Podia estar aqui Também Não sei onde estava Não sei Não lembro Doeiro pra mim Tá igual A gente não pegou nenhum Até agora O objeto cresceu Diminuí E tem Não tem Shadow anomaly Tem não Por isso que a gente não pegou É nos próximos Agora não paro de prestar atenção nele É desse jeito Mas quanto mais você vai jogando a fase Mais detalhezinho Tu vai pegando Que tipo Ah não Calma Tô de olho ali Tô de olho ali Entendeu? E eventualmente tu passa da fase Acredito eu Oxe 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 Tá flutuando Tá flutuando Aí ó Peguei 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 Isso aqui é o que? Obra do movimento? É né? Oxe O cara vai dar cagada aqui Meu Deus Amigo Ô quadro O quadro O quadro mudou Diabo é isso aqui Ah e volta Bedroom Paint anomaly Fora Aquilo lá mesmo Deu bom É bem O óculos Tá flutuando Opa Opa Eu vi Fazer os reflexos do meu óculos Deixa eu ver isso numa luz aqui Vamos ver se mudou Se sumiu Sala Cozinha Cinco pratos Quatro copinhos Sala Cozinha Banheiro Balcone Cinco árvores Não tô vendo ninguém lá no fundo Garotão E quarto Estamos safe O quadro Olha isso aqui né O quadro aqui do bicho em pé O creep com o rosto aqui A tristeza A escada E aqui não tem nada O cachorro lá no fundinho Lembra que a gente viu O intruso Lá Bem Duas e quarenta Duas e quarenta Duas e quarenta Eu acho que é difícil né Só que a gente é É mais difícil Bora Sumiu câmera Balcone Opa O quadro aqui mudou Com certeza Pedra Um pentenômulo aqui Então Balcone Quarto Living room Kitchen E toilet Não mudou nada não Tá ligado Quanto mais você vai jogando o jogo Mais detalhes Você vai pegando Tal Daqui a pouco Você passa na fase Muita extrema essa sala Muita extrema essa sala Muita extrema essa sala Três horas guys Três horas guys Que estranho As cadeiras estão aqui Um prato Quatro popos Três negócios Olha tá aqui Tá ali Não vejo mais nada Cara Opa Tem alguém em pé ali Tem Ui Ok Balcone Será que é Intruder? Tem um cara em pé aqui Cara Ó Luz aqui Não tinha essa luz Não tinha essa luz Ah Então é fantasma Não tinha essa luz Droga Tá cheirando a malia Já veio Pô Que fantasma Cara Tô repontando Lugação Ué Balcone Outside Que diabo é isso aqui? Tem um cara ali Cara Não é intruder Negoti Que é aquilo Objeto Extra Meu Deus Tem muito Pessoa Será que o manequim? Ah Aí o manequim Me quebra Como é que eu vou ver Essa distância É o manequim Oé O manequim Tá Bora Living room Light anomaly Tem mais Tá Tem mais coisa Ó Objeto Extra Aqui também Nossa Cagaram A sala Toda Aqui Mano Living room Extra Object Quadro Cadeira Cinco pratos Quatro copinhos Aqui acho que tá safe O quadro da tristeza Bora ver aqui Carrão Caixa grande Caixa pequena Não vejo Maravilha Lá fora Acho que sumiu Câmera Quarto Quarto Living room Kitchen Toilet Palco Não sumiu não Tô doido Trem Cinco pilhas Violão Violão Porta fechada Aberta O quadro Aqui Não vejo nada Tem mais Tá Com certeza Câmera Cadê Cigarro Cigarro Lão Pô é miserável Pô é miserável Pô é miserável Pô é miserável Toilet 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 Isso aqui é Uma coisa Outra Vamos lá Banheiro Balcone Bedroom Living room E kitchen Tá Todas as câmeras Estão aí São cinco campos Três e quarenta e nove Falta uma hora ainda Mentira Falta muitas horas Não tem que contar Não Falta duas horas Caraca Duas Eu não faço tempo O tanto de anomalia Que a gente já pegou É record Uma cadeira Pra cada lado Fone Espalhado aqui Opa Sumiu a caixa Aqui Ué amigo Ué amigo Tinha a caixa Aqui Tinha a caixa Aqui É nosso Essa é nossa Bora Bora Concentra Concentra Vou ter que ficar vendo Lá longe Menos O maior cego Cara Cinco pilha Violão Pá Aqui Tá safe Aqui Tá safe Tá safe O quadro Vamos ver os quadros A pessoa em pé Meio que um rosto Aqui Tá a caixa Aqui Também Também Quatro copos Cinco pratos A plantinha Aqui era prato Isso aqui As cadeiras Estão aí Larapio Fica vendo Lá longe Já parece que não tem nada Com a cara De repente E as vezes a cadeira Só entorta um pouquinho Né cara Não vejo mais nada Oficialmente estou cego Eu cego Meio Caixa grande Pequena Cinco A Fechar O tal Cadeira Aqui Living room Sala Cozinha Banheiro Balcone O Abre Só Estou cego Quarto Ué Calma Sala Cozinha Banheiro Balcone Quarto Sumiu a câmera Sumiu a câmera O que que sumiu Sumiu não Deixa eu ver Quarto Vou começar no quarto Então vai Uma Duas Três Quatro Cinco Sumiu não Estava testando vocês Bora Atenção guys Atenção Tá quase Ó a cadeira Cadeira mexeu Cadeira mexeu Living room Era virado pra cá Virado pra cá Atenção Poxa As duas cadeiras mexeram A gente não viu Quarto perder no jogo As duas acertar Se eu botei certo Atenção guys Tem que me ajudar Cara Vocês só estão De atenção Naquela cadeira Do fundo Lá que eu tô ligado Esse guerra não tá aqui Ninguém sumiu a árvore Acreditamos em você Quatro e meia Foto maior e meia Cara a gente perdeu Foto há 20 minutos Ó Ó Esse aqui é o que? Que diabo tu é Veio Hitting Esse aqui é intruder? Sago ligou É ghost? Que ghost cara Oi É dois lá Eu sabia Eu pensei que aquilo ali Era do intruder Ah não Fico comendo susto Nesse jogo Fora Cinco pilhas Tá o violãozinho Aqui tá safe Aqui é nosso O quadro lá É o quadro Preper Tá aqui Cada cadeira Pro lado Ponquinho O copinho aqui Quatro Travesseiro mexeu no quarto? Não Olha só Não Sempre teve um torto Sempre teve um torto Sempre teve Sempre teve Presta atenção Flávio Tá aqui pra ajudar De a pouco A gente não é nada Boa nada Cara Tá safe O povo nem arruma A cama direito Né? Ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um creep aqui Intruder Ó o carinha aqui Tá vendo aqui? Vagabundo Opa Alguma coisa pescou aqui Mexeu A planta tá mexendo A planta tá mexendo É outside? Nossa é outside? Intruder Aqui ó No cantinho O carinha aqui ó Acabei sendo ele aqui Putz E a planta aqui Tá mexendo Nossa Falta uma hora Bora 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 Vai 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 Ai miséria Aqui é kitchen Object movement A planta dançando ali amigo O que mais? Boa Presta atenção Tá reportando ali Só a cabecinha também Essas caixas eram assim? Essa caixa era assim? Fita aqui Fita aqui E aí você tá Beleza? A fita dessas caixas era assim guys? Alguém confirma? Oi 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 Pera Tá Eu não vou lá naquela câmera não Vou morrer Fechou Tava testando vocês Bora Cara Cozinha Vamos Ó a cadeira mexeu Meu Deus do céu Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Meu Deus O negócio tá insano Kitchen Object movement Vamos lá Banheiro Toque aí Balcone Oi Vai 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 É Bedroom Sombra O que é sombra? Tô cego Boosting through the light Da nova Shadow anomaly O último Mute Caraca Olha o tanto de coisa que a gente tá fazendo na sequência Meu amigo O jogo me ajuda também Bora Bora ver se subiu alguma coisa Banheiro Tá ok Certo 3 Beleza Balcone Não vejo nenhum tarado lá fora O quarto As pilulazinhas Tá estranho Tá estranho Living room E kit Tá Eu tô com medo de câmera Se eu não perceber Bora Kit tá ok O quadro Que quadro? O quadro mudou 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 Pente anomaly Pô gente Aqui é da tristeza Cara Aqui é da tristeza Gente Falta meia hora Falta 30 minutos Oficialmente Falta 30 minutos Bora Aí o quadro da tristeza Aqui tá quase Gás Tá quase Bora Vamos querer Vamos ver Vamos ver Vamos vai Tá vendo lá De lá fora Figarrinho Não tava aqui Da safe Meu Deus Não passa Parece uma malia Cara Tá Pra cá Pra lá Pra lá Pra lá Não tem a cabeça Aqui Meu cego Meio Quatro Cinco pratos Quatro copos Tá aqui Tá faltando pílula Tá faltando pílula Boa Caraca God God Object Disperience God Tá faltando aqui Boa Caraca É uma águia Falcão Tchau Boa Subiu Sumiu Sumiu o trem Aqui Sumiu o trem Do banheiro Sumiu o trem Do banheiro Sumiu o trem Do banheiro Aqui eu tô de olho Tô de olho Toilet Objeto de zap Tinha um trem Vermelho Aqui De Cadeira era assim Acho que era Nessa perninha Pra lá A cadeira Era assim Com as perninhas Pra lá Era Não tá certo Tô testando vocês O forno Tá aqui Nossa Isso aqui É foda Do banheiro Caraca O jogo Não teve dó De mim Penteanomaly Não Não é penteanomaly 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 Vamos ganhar Cinco minutos É nosso É nosso Esse é nosso Filho Taca fogo na casa Depois de tudo aqui Filho Não Sua casa Deu um probleminho Ó a porta Ah, aquela porta de lá Vai fechar aqui Sua casa Deu um pequeno problema Ela tem vida Dois minutos É nosso É nosso 28 de 28 Chama Maior Ei Ei Abin Abin Pode contratar Contrata 28 de 28 Meu amigo Eu não sou mais ninguém É isso Eu bebi uma aguinha Fala Lembra de mim? Eu era o filho do dog Já comprei quando tu começou a jogar muito mais Salve, mano Tudo bom? Seja bem-vindo aí Obrigado pela presença aí Como é que você tá? Cada room Toma mais anomalia Meu amigo Que jogo difícil Mas eu chamo 28 de 28 A gente foi bem Tem mais café aí, meu amor Rapaz Buz Tu é bom em prestar atenção, mano? Bora jogar esse jogo aqui Jogo é difícil Caraca 28 de 28 Chet Vocês estão de parabéns, gente Meu amigo Aí São vários Observation Dura Até os seis Hum? Não Não liga, não Eu achei ele muito demorado Tá ligado? Demorado Tipo pra você evoluir Nossa, mano Demora demais Tá Uma foto Uma foto Uma foto de um casal Um lápis Um copo caído Quadro branco, branco, branco Uma cidade O violão ali Pegando Seis, sete cadeiras Bora Bora Vai Quanto sal Caçamos cinco Ah, fecha Tem dois chuveiros Lembra disso Um, dois Garrafa caída Misericórdia Misericórdia Uma, duas Três Quatro Cinco Sete Cadeiras Meu Deus É muita coisa pra decorar Liga lá 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 Vamos por partes É, umas duas Pra gente aprender Calma, calma Vamos decorando Isso aqui não é garrafa não É tão estranho, né? Já pode ter subido 5 coisas aqui na IBC. Amigo. E o cego meme. Aqui tem um olhinho, né? E tá aberto. Tem que lembrar disso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cadeiras. O quadro é o olho. Isso aqui é a boca. Com certeza tem uma liga. Vocês não estão vendo nada. Vocês são foda também, né, cara? Bora querer, pô. Presta atenção aí, amigo. Ô, Buzz, o que tem que fazer... Opa, não tinha isso aqui não. Só tinha dois chuveiros. O que tem que fazer, Buzz, é prestar atenção em tudo que muda. Vai ter anomalias, tá? Quer dizer, acho que não tinha isso aqui não, mano. 3 chuveiros, não. 3 é exagero, amigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Fui kitchen! Bom, estava testando vocês. Estava testando vocês. Muito bom. Vocês, ó... Parabéns. Parabéns. Bastaram no teste. O cadeiro e o cara aqui. Era assim isso aqui? Ou... Era, né? Acho que era. 2, 2, 2. Acho que nela não. O que é? Outside... Já porque eu coloco. Fé da noel, objeto núvel, objeto desaparecer, light anomaly. Intrure the ghost, door opening, distortion. Distortion, né? Esse notebook só estava assim? Estava, né? O copo estava em pé? Acho que estava. Não é, não. Mas não seria no quarto? Mas acho que era lá fora, não? Ui! Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Queria lá fora, né? Pego anônimo. Eu posso tentar. Vou tentar de novo ali. E qual se vou continuar? Eu vou tentar. Eu tento quarto lá. Eu tento quarto. Estou pensando quarto. Pedro. Agora eu vou tentar editar. Nossa, é muito alto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pois é, esse aqui Não é, ó Cara, esse aqui acho que é alguma coisa Essa marca na cama É A multiplicada a gente tem que entender Eu apertei rápido A cadeira e o cara deitado ali Cadeira e o cara deitado Cidade Vamos ver quarto, vamos explicar minha sala Cozinha, cozinha não aconteceu nada, hein, cara Na verdade deve ter acontecido tudo e a gente não viu nada Seis cadeiras, seis pratos Banheiro Light outside É, né Gosto, olho Esquisito, hein Só aposso nada E quadro Mudou? Pentinha não, mas ele não era assim Não, era H2J Era aqui, era o rostinho Ah, mas não É pra ajudar, ou É pra ajudar Se for ajudar Ajuda Agora aqui É a luz ali, ó Eita 367 Será que... Não, não, não Esse quadro tá aí certo Tal Cara, a cozinha não aconteceu nada Até agora Deve ter acontecido tudo, né Na real A gente não viu nada Sabe que tá sacanado A porta do armário da cozinha tava Tava aberta Tava aberta Vamos lá Não, esse não sumiu com câmera Corredor Contagem Quarto Living room Cozinha Esse aqui tava aberto Certo? E banheiro? Não, beleza Ninguém roubou câmera Tá bom Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Eu só tenho um dado Negócio Tô trabalhando com o olho Seja com o olho Oxi Ah, tá certo Segui mesmo Eu vi Mas tá tudo voando Amor, também tá Tranquilo Cara, a cozinha não aconteceu nada Até agora Deve ter acontecido tudo aqui, amigo A gente não viu nada Tem três, seis Por cerveja ali Três copos Dois, três Cara, eu vou colocar aqui subindo Uma parada Vou chutar aqui, tá? Eu acho que Faz sentido Tem um copo ali Se tem um aqui Já abodei o trabalho Perdi o trabalho pro chefe Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Eu quero estar lavando o peru Toilet Intruder Tem um cara lavando o peru no meu banheiro Meu Deus, tem muita anomalia Tem um cara lavando o peru me olhando Meu Deus Meu Deus Meu Deus, tá com muita anomalia Gás, vocês não estão plantando atenção Para de focar no cara do peru Três, seis, sete Tem muita anomalia já, velho Oh, mexeu a cadeira Oh Objeto novo Do neiro Eu tava lavando o peru Isso, cara Extra object na sala? Ué Não deu? E toilet, cacete Miserra, tô errando uns lugarzinhos Na sala? Cadê? Na escrivaninha, o aparador Isso aqui? Living room É living room, né? É living room Extra object Bora ver Embaixo do quadro aqui Tinha pontinha, não? Eram seis ou sete? Sete Pô, Flávio Bora ajudar Bora tentar contribuir, Flávio Aí não dá não Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Sete cadeiras aqui A cadeira da cozinha continua torta? Não, mas ela tava mexendo Oh, abriu aqui, ó Ela tava mexendo Esse é o rolê E aí, Barry, tudo bom? Cadeira do quarto? Pô, acho que tava assim, hein? Qual a novidade? Cara, é um jogo de atenção Tipo, sete erros Mas é um milhão de erros, né? Comigo aqui Tava assim, né? Mãe? Quadro assim Bora ver os quadros Cara, não tô atento ao quadro Aqui era o demônio Aqui era a paisagem, correto? Dar fora os dois olhinhos O olho Ou seja, mudou a coisa na cozinha? Extra object, certeza Vou até preparar aqui a sandália Vou conferir Tô procurando certinho Os relatórios de fechamento de pagamento Ah lá Certeza da Flávia Ou certeza Ah não, Flávia Nossa, velho É a pior Então é movement Essa panela Essa panela tava aqui Essa panela o tempo todinho Bullion É que quanto mais panela Mais trabalho vai lavar Ah não, Flávia Ah não, Flávia Ah não, ah não Tá de castigo Dá um bão Dá um bão na Flávia Dá um time out Tá precisando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se não for ajudar Se não for ajudar Nem vem Vou ficar chutando Oh, mexeu aqui Living room Object movement Porque eu decorei o Bullion atrás dela Tá aqui o Bullion atrás da panela Calma, é a primeira run Calma, calma Você tá ficando meio doido ainda Olha lá Tinha panela sim, cara Oi Lu, boa noite, tudo bom? 6, 6, 7 Não, tá Cozinha aqui O prêmio ponto forte Tá bem Essa plantinha aqui Desde o início Mano, o que que tá faltando? Tem muita anomalia Ai, já veio Casal, dois livros Dois livros Dois livros Pronticidade Temor Oh, mudou o quadro aqui Quadro da cozinha Mudou a impressão minha Óbvio Isso aí, ó O de gavião Bora, Robson Bora, Robson Que bom O meu objeto aqui, ó Depende da Flávia Robson Você tá ajudando Viu? Parabéns Bora, toilet Objeto Desapirance Aqui é pouco O chanelo Coisa melhor que o chanelo Vai, lá Uma bomba Cadê o maluco do banheiro Lavando a piroca? Já lavou, pô Foi embora Só foi aproveitar a água Coisa melhor que o chanelo Jesus do neido Quero olhar pra você Enquanto eu lavo aqui Tchau, Cib Ah, esse aqui Isso aqui que tinha sumido Tá, não vejo mais nada, tá? Vou avisar vocês Cacete, velho Tá no clipe, cara Vou fazer um short desse clipe Ai, já vi Comi o objeto no corredor Tá achando coisa aqui Um, dois, três A gente confia, guys, no seed? Objeto de disappearance A Flávia vai perder o moral Pra dar a sugestão já A gente vai olhar com desconfiança Ah, o seed, ó Tá vendo? O seed vai a parra É isso Cheque, né? Cadê o objeto que sumiu? Nem percebi Vou chegar lá também Meu câmera, banheiro Corredor Ah, aqui Corredor Banheiro, corredor Quarto Corredor, corredor Quarto Sala Sete cadeiras E kit Tá bom Não sumiu nada, não Eu ia chamar de negócio, né? Que era a parada O trem, pô Sumiu o trem lá no trem Perê, perê, perê Dois, dois, dois Copinho deitado aqui Opa, esse aqui mudou Mudou, mudou Era uma volta da cadeira A cadeira mais triste, né? Sozinha Ah, que legal Isso eu vi já Eles estão repetindo O que eu falei aí Em cima da mesa Que eu não percebi o que tinha Vamos lá Planta e copo Era uma cadeira triste, era Boa, pera, pera O quadro do olho Mulherzinha e sei lá O resto aqui O quadro do quarto Atualiza a ideia Isso aí faz 10 minutos atrás Dá F5 aí, mano Aqui era a cidade Aqui era o parador Aqui tá muito sujo Não tem acontecido nada, mano São 3 e 3 Ai, já vê isso? Ali era o que? É kitchen, kitchen Intruso, né, mano? É o lado de suas bonecas Meu Deus do tamanho do cara, amigo Pelo menos não tá lavando a piroca Jesus Ai, ué? Ué? Kitchen intruder Vai tá lá ainda, amigo Tá mais perto ainda Ué? Eu não posso mudar Ele vai me atacar Eu vou morrer Sem anomalia Então é o que, ô, desgraça? Kitchen? Angustia? Ah, healedman Meu Deus De anomalia do cara O cara é foda, né? Ah, o que eles falaram? É de roupa, pareceu na cozinha Um, dois Opa, mudou a cadeira de lugar aqui Mudou a cadeira Hildman Perdeu Ganhou Get rid of the healedman Ó, achievement Boa, boa, boa Corredor É... Eram duas cadeirinhas aqui Mudou a tanto Clarkezinho, sabe, obrigado Tudo bom? O violão tá pra lá Ô, tamo bem 3,55, hein? Pra a primeira run Tamo muito bem Vou quase fazer o solteio Para os sobres hoje Ó, era o quadro demônio Da paisagem 3,3 tá certo Espelho em pé Do chuveiro A plantinha Tamo bem Olho Olha a cadeirinha aqui Meu câmera Sala Pitching Banheiro Corredor Quarto Caraca Caraca Parece o rio de mente Tinha cadeira mais ali Não, são sete cadeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não, tá certo Corredor tá certo Dois livros Dois livros Dois livros Canetinha Casal Aqui tá safe Não vejo mais nada Não vejo mais nada A latinha 3 Ô, ô, ô O que é isso aqui? O que é isso aqui? Toilet Toilet Isso aqui é o que? Tinha peixe Distorção? Miséria Isso aqui Crescendo de jeito aqui Amigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 1 Porta do armário abriu Porta do armário abriu Corredor 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 Door opening 2, 2, 2 Feitadão Cadeira Copinha aberta Livro Aqui tá safe Câmera Quarto Sala Kitchen Quarto sala Kitchen Toilet Corredor Opa, luz Tem corredor Nossa, agora é toda hora Tem tudo agora Parece tudo Tudo ao mesmo tempo 4, 25 3, 6, 7 Cadeiras Miséria Aquilo ali, velho Living room Acho que é Object movement, né? Tem uma bola Surgindo ali Isso aqui É a sombra Não é object movement? Que que é isso? Living room Deu uma bola ali, amigo A biloca dele Huge, man Shadow anomaly Deve ser extra object? Só me chamando aqui Vamos lá Demônio Paisagem Cara, a gente tá muito bem Pro A primeira run Olho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Boa Porta fechou lá no fundo Cadeira Cadeira triste Ó, objeto Tô esse aqui no quarto Calma, hein? Bedroom Tunei da metade Do corpo Deixa eu poder pegar isso, amigo Boa 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 Caraca Aquilo que era lavou no peru Foi foda, viu? Ai E aí Rasta Ô, louco Seis meses Valeu Tamo junto Obrigado pelo primezinho Seja bem-vindo Hoje tem sorteio Assim que a gente passar dos sapatos Tá, pros subs Fixos de vinte pontos Bora, tá quase passando Falta uma hora, guys Uma hora Que surta, pô Dois, dois, dois Cadeira Tá, ó Aqui tá safe Espelho do banheiro? É verdade, é verdade Então, pronto, razão Pô, que kitinho É... O que que é bem no inglês, cara? Toilet Movement, né? Object movement Moveu, né? Caraca Cês tão bom, velho Cês tão bom Cês tão bom Ó, o quadro mudou O quadro mudou Pô, cidão Living room Painting anomaly A flash tá traumatizada com as panelas, né? A flash tá traumatizada com as panelas, né? A flash tá imaginando as panelas de casa aqui no jogo Não, porque eu vi um de panela lá Essa panela tinha sumido O bolho de peijão dela Ai, que susto Opa, que isso? Não, tá certo Acorda, guys Acorda, guys Bora que falta uma hora Bora, bora Bora que é nosso Bora que é nosso Intruder? Aonde? O quê? Onde? Eu só vi Calma aí Cozinha Na cozinha tinha duas plantinhas? Essas duas? Pô, agora achei que tinha Agora que cê falou Acho que tinha Bora ver Cozinha Banheiro Tem que ver se não sumiu com câmera, tá? Corredor Quarto E sala Beleza, não sumiu nada não Eu digo de câmera Isso aqui moveu Moveu? Moveu Isso aqui moveu 100% moveu 100% moveu 100% Sumiu a poltrona? Poltrona de onde? Da sala? Olha lá, Flávio Sempre que cê deu certeza Até agora Tu errou a parada aí, velho Living room Object disappearance Tá? Poltrona tem duas Eu vou botar aqui, velho Eu dou um timeout em tu Humilde Vai, cacete Que isso? Para de falar palavrão, porra Puxa Tome live A favela venceu Tome do private Tocou com o... Ô, louco Bravo Cara, falta meia hora Calma aí, calma aí Foco, foco, foco Eu quero passar de primo Eu quero passar de... Bora, foco A gente já faz sorteio pro subs Bora Dois olhinhos Tapetão O demônio A paisagem Cara, se a cozinha aconteceu nada aqui Que isso? Toilet? Diabeto, tu é? Intruder? Ou tem algum outro? Intruder? Vai, 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 vai Pô, esse jogo tá foda Pausa Pausa Não, perdeu Não, perdeu Ser sacanado Vai, vai, vai Repute Perdi Não era intruder? Ai, vai faltar uma vitrine Sorteio de um pix De vinte e quanto Tá, tá bom Foi a primeira run, guys Foi a primeira Era o gigante? Não, o gigante era lá no Ui, bora, bora O cara aqui fazendo a parada A cadeira Bora ver se tinha As duas pontinhas da cozinha A gente tava tão perto, mano O que diabo era aquilo? Não era intruder? O gigante não era não O gigante foi o que a gente viu Calma Tinha as duas plantinhas, tá O demônio Paisagem Olha lá A panela que não tinha Panela e o bule Mesma posição Que não tinha Foi Pratinho, pratinho Frigideira e prato Prato, prato Frigideira e prato Nossa A gente chegou muito perto, mano A panela tinha sumido? Tinha, sim Sim A gente tá tão perto Na hora que eu vi Só tinha o bule Meu amigo Tinha essa panela gigantesca Aqui o tempo todinho Cega E o cego Que diabo era aquilo ali? Se não era intruder Cara, era ghost? Será? Vamos lá Vamos focar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou ver o vole Tá, esse aqui já tinha, viu? A gente tava reportando Aquela hora lá Já tinha Já tinha Já tinha Foi tão perto essa Caraca Mas tá bom Bora Opa, sumiu o tapete da cozinha Objeto desapareceu Tinha um tapetão aqui Oval Semana que não tem ninguém no banheiro Ficou muito traumatizante Porque tava lavando a pirocona lá Tudo neita Caralho Ali foi fora Ai, caraca Será que o cara que tava lá Um pirou para de novo? É aleatório Tem chance, mano Tá doido pra ver de novo, né? Tá Paisagem Demônio Ixi, eu não Aham Quando eu passar dessa fase Eu faço sorteio Sinto que sumiu alguma coisa Em cima dos vazinhos Será que sumiu É uma impressão? 6, 6, 7 Segurou? Igual a panela Ou de verdade? Na estante Ó, a sombra aqui Essa sombra não tem, não Estante da sala Pode ver a sala Na estante da sala Tem coisa a mais Tá, vou botar aqui Meu amigo Sua visão é boa, mano Eu vou clicar Vou clicar Clica Clica lá Living room Bora ver aqui Extra object Para paisagem Mostrar os dois olhinhos E mostrar os dois olhinhos Oito do celular Ih, Bery Strike 1 Para você Aquele que ameaça todo mundo De cadê? Viu? De cadê? Com meu cheque Jamais daria timeout a alguém Cadê? Violão tá aqui 3, 4 Branco Cara, acho que tá safe aqui Por enquanto Dá banho É, só banho Tá em máximo Eu tô pensando O que que era aquele cara lá Cara A gente só tinha uma chance De reportar ele Se aparecer de novo Não é intruder Tô vendo mais nada Tô vendo mais nada, chat E o cego E o cego E o cego Save os dois Aqui Achei que eu tinha visto Algo movendo Ai, miséria 6, 4, 5, 6, 7 7 cadeirinhas Tá safe É, próximo Se aparecer de novo Eu vou meter um gosto ali Cara Deve ser numa ali A gente não tá vendo Demônio, paisagem Dois olhinhos Seis pratos Dois copos Estava aberta A plantinha As panelas da Flávia Sumiu todas Aqui tá safe Sumiu câmera Corredor Quarto Living room Cozinha Banheiro Terminal Acorda, guys Presta atenção Opa Que miséria Aquilo ali fora Ali, amigo Aquele é intruso, né Outside Eu vou até mudar Se ele me ataca Caraca Como é que vocês viram Isso que tu já Escondiu É outside Ou é no quarto Acho que é outside Não tá fora da janela É outside Outside Tá 2, 2, 2 Quadro do quarto Não A cadeira triste O cara Marilyn Manson Vamos chamar assim Vai Melhor jeito Se você decorar as coisas Fazer uma correlação Tem um mero imenso ali Porque Porque sim, né Eu quis que seja Demônio e paisagem Dois olhinhos Seis cadeiras Tá aberto A luz voltou? Ah Da casa do gobu Que bom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Olho dançando A carinha Espelho do banheiro Virou? Virou Object movement Beleza Eu quis queira um quadro Em cima da cama Não Aqui é outside É uma janela E aqui também Outside Ali também Outside Oh Oh Cool Ele aparecendo Olha lá Aumentando É kit No shadow não Abyss presence Tá aumentando Tá, foi Isso aqui tava em pé Assim tava 1, 2, 3, 4 Ué Não é abyss? O que que era aquilo? Ué Isso é abyss É outside Nossa Verdade Caraca Vocês são inteligentes A Flav tá começando A se redimir Nossa panela Frigideira Prato 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 E aí Você clicou lá Pra gente ver Cara Aqui tá safe Dois chuveiros mesmo Olho Mulher olhando Estranho 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Tá Ainda não Bora guys 1,40 Foco Foco guys Olá Olá De novo X-Office Dreaming Room Bora Easy Pá Papum Será que eu tô achando que meu óculos tem uma sujeirinha branca e eu vi tipo Quanto coisa mexendo Acho que é lá fora no óculos Tem que limpar meu óculos Miseria 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A cadeira 2 livros 2 livros 2 livros A cadeira está aqui tortinha ainda A Fender está aqui 7 cadeiras Branco Paisagem Vamos ver os quadros aqui Demônio e paisagem Tá bem As panelas da Flávia Fragideira, panela luna, tá safe. Fazer um check-up das câmeras, banheiro. Corredor, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quarto. Living room. Hit. Beleza, o próximo é o banheiro, tá safe. E jogar legal, né? Jogar com a galera assim. O padro mudou. Demônio, paisagem. Esse é a cadeirinha aqui, todo mundo mexeu, mexeu até agora. E não chegou a mensagem de muitos anomalizados. A gente tá bem, tá? A gente tá bem no jogo. Tirando a Flávia que foi nas panela, mas a gente tá bem. Dois, 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 dois. Cadeira, melhor e menos. Aqui tá safe. Sete. Fender. A Flávia parou de falar que ela tá procurando um clique lá. Mas ainda são duas horas, mas a gente tá bem. Na vez passada a gente recebeu a notícia das duas horas. Na parede do meu quarto tem um quadro de uma mulher, metade de um bumbi e metade de um zumbi. E outro quadro de um monstro do Doom. Vai ficar assim, mano. Olha esse aqui, vai tá louco. Ué, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá certo isso aqui aqui fora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tinha sete janelinhas? Eu tô ficando louco. Guys, não tô vendo mais nada. Essa panela tá igual. Ô, isso aqui aumentou, isso aqui aumentou, isso aqui aumentou. Olha o tamanho da pinha aqui, amigo. Pô, guys, presta atenção, cara. É... Aqui, já vê esse aqui. Distorço. Acorda. Só teria foto de vampiro se fosse de Cláudio. Tá certo a janelinha, Oswald? É, esse quadro, quando mudar, a gente vai perceber na hora, né? Papum. Tinha o que falar. Sete. O que é isso? Fantasma. Fantasma, cozinha. Fantasma, cozinha. Nossa. Hitting. Boost. Então, vamos lá. Cozinha, sala. Quarto. Corredor. Tá, não sumiu o câmera, não. Beleza, matamos o fantasma. É, goste. Eu tenho um projeto de fazer um quadro com profundidade, que seria um floresta bem macabra, onde ficaria parecendo o alívio brilhante no meio das aves, aleatoriamente. Tipo, ah, é bem legal pra dormir, mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Dois, 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 que cadeira. Dois, seis, sete, afeta, três, quatro, branco, paisagem. Né? Bebeu um pouquinho lá, tá no quarto, já era. Demônio, paisagem. Cara, a primeira mapa, a gente acertou vinte e oito de vinte e oito, velho. É muita coisa. Sumiu o câmera. Corredor. Quarto. Sala. Cozinha. Ah, eu posso mudar pelo teclado, que lindo. Não, vinte e oito de vinte e oito foi coisa, tá? Vinte e oito de vinte e oito foi coisa. Rapaz. Ó, Cid, Cid poetista. Foca, Cid. Sumiu o poltrono da sala. Ih, de novo a Flávia com essas poltrono da sala. Que poltrono da sala, cara? De novo. Missing object. A poltrona que a sua câmera esconde? Ah, é verdade. Agora eu achei essa poltrona que ela tá falando. O espelho tá certo. Tá meio banheiro. Cozinha. Opa, sumiu. Era dois olhinhos. Dois olhinhos pretos. É o quê? O que é aqui fora? É outside? O que é lá? Object disappearance? É dois olhinhos, é dois olhinhos, é dois olhinhos, dois olhinhos. Não sei que diabo é essas poltronas aqui. É duas poltronas pretas aqui. O que que é? Distorção? É outside lá, né? O que que é? É um object disappearance. Shadow? Não acho que é Shadow. É Shadow? Ah, o WST também muda. Não vai ser Shadow, não é. O que que é? Distorção? Minha câmera, banheiro, corredor, quarto, sala, coisa assim, não. Cara, o que que é? Ué, ué. Puta merda, tem muita anomalia. Pode estar tão bem. O que que é ali? A bisca ou uma... Tem algo piscando? Miseria? O que que é esse olhinho? Tinha dois negócios preto, ó. Vamos procurar mais. Isso, distorção no banheiro. Distorção no banheiro. Caraca, vocês não viram isso, galera. Tá vendo a parada que eles saem no fim. Miseria? Daqui a pouco a gente cuida lá. Vamos aí. Toilet. Distortion. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Porta fechada, olhinho e tal. Tem mais coisa. Vamos procurar. Vamos procurar. O que que é isso aqui fora? O que que é fora? Será que é na cozinha? Não, é outside, né? Não é distorção. Abísperas não é. Objeto extra não é gosto, não é. Light anomaly. Não, 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 não. Na cozinha? Opera disappearance. Mas esse aqui, deu, hein? Tá, bora ver o resto. Tem três. Aqui tá safe. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Aqui tá safe. Dois, dois, dois. Também não é. O que que tinha pra lá, velho? Não é na cozinha, velho. Isso aqui é uma janela pra fora. Olha os prédios lá, ó. Outside. Esquerda, opente, objeto, movimento. Não é. Disappears, não é. Light anomaly, intruders, não é. Ghost, não é. Exit, não é. Door opened. Distortion, não é. Camera malfunction, abismo. Não é. Não é. Deve ser na cozinha. Deve ser na cozinha. Não, distortion não é. Distortion não é. Calma aí, calma aí, que eu só... Não confira o resto aqui, porque senão eu ia perder. Tentar extra? Não, mas é. Tirou o negócio. Opa, o quadro mudou. Aqui não era assim, não. Mas outside é o que lá, velho? Calma aí, vamos ver se elas tem mais coisa. O trem pegou. O trem pegou. O predio era diferente. Então, mas distortion? Eu já fiz distortion. Vamos fazer de novo. Outside, distortion. Valeu, velho. Vamos lá. Banheiro. Corredor. Isso aqui era assim? Isso aqui era assim? Isso aqui não era assim, não, né? Corredor. Óbrica com movimento. Ai. Tava lá. Quarto. Sala. Cozinha. Banheiro. E corredor. Tá. Ué. Perdi. O que que era lá fora, cara? Corredor era distorção? 13 e 17. Caraca, guys. Tinha muito, velho. Pô, sorteio depois de passar da fase, hein? Bora passar, bora passar. Passar, a gente peça uma pele. Ó. Quatro, cinco, seis. Aqui os pontinhos eram iguais. Quer ver? Ó. Os dois olhinhos, ó. E uns dois olhinhos? Cadê o corredor? Não tinha aquele negócio. Mas tinha mais dúvidas de coisa que a gente não viu. Eu acho que era alguma coisa, né? É isso, Lula. Rapaz, essa fase tá frana. Essa sabedoria é... É foda. Lembrar que tem duas caixinhas de som aqui. Agora, esse aqui a gente não pegou não, hein? Beleza, bora. Poxa, pronto, mexeu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Primeiro, meia, sua cadeira. Dois, dois, dois. Ai, que preguiça de passar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O que é esse negócio que tava faltando em cima do prédio da outra partida? Sabe o que que era? Object Movement. O prédio girou. O espelho do corredor aberto extra, tá? Faz sentido. Tá, barulá, barulá. Cês tão errando? Que cês querem ver o cara lá na piroca, mano. Bora focar, guys. Bora focar. Opa, sumiu o livro aqui, ó. Cês não tão focando. Bora focar, guys. Tinha dois livros aqui. Bora focar. Banheiro, derrubadinho, tá safe. Corredor, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Onde é a mulher, tá? Quarto. Sala. Cozinha. Eu sorteio as vinte e três. Cara, assim que ia acabar a partida aqui. Viu como devolveram? Agora que eu fui reparar no tapete da cozinha, meu amigo. É que cê não viu o cara lavando a piroca ali, velho. Eu achei que ele para aí. Tá, tudo. Tá, era objeto extra ali no corredor. Tá. Você viu? Isso aí você vê, né? Tá, tudo bem, eu acho. Ó, deixa eu acordar. Foco, dois chuveiros, três. Tá aqui, pá, pá, pá. Vou olhar aí. Esse é mulherzinho, cara, em pé. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Tinha esse barril aqui? Tinha não, pô. Barril do Chaves? Não tinha não, né? Tinha não, tinha não. Tinha não, cara. Tinha o barril do Chaves, gente? Live até agora, entendeu? Calma, meio, 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 meio ruim. Não sei. Alguém lembra? Repórter aí. Agora de boa verdade. Mais objeto extra? Sim. Eita! Eu vi, eu vi, eu vi. Pô, eu reportei, agora tem que esperar o negócio aqui. Aí, falei que tinha que confiar na palavra, santo foda. Outside intruder. Aqui. Portrão tá aqui, violãozinho ali. Três, seis, sete cadeiras. Três, quatro, branca. Paisagem. Meu Deus, tem um gosto na cozinha. Kitten, boost. 2, 2, 2. 2, 2. Ela tá pagando sábado aqui pra mim Porra, confira o que eu estou falando Para, mano Fedurei mesmo Meu câmera, sala Quarto Corredor Banheiro Cozinha Preste atenção, guys Opa, sumiu a panela aqui Ah, se a panela da Flávia sumiu agora Tu pode falar que tinha panela sumida aí, pô Aí tu não fala, não Aí tu não fala, não É movimento? Eu não fui parar, eu vou parar aqui, né Na verdade Nossa, quando é pra valer, não fala não Peraí, 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 peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Taca o chinelo logo Cara, tem a impressão que tinha alguma coisa aqui Não tinha alguma coisa aqui? Tinha alguma coisa aqui no quarto Eu acho Minha intuição diz que tinha alguma coisa aqui Alguma coisa sumiu? Que não, cara Que não, o quê? Você não fala de nada não, velho Certeza? Tinha? Ah, entendi Vou tá tomando meu café aqui Sumiu alguma coisa aqui também? Ou era assim mesmo? Bora, quarto Opa Objeto isso ali voando Era assim também? Tá, vamos lá Sala Cozinha Cozinha mudou alguma coisa? Não Banheiro Corredor Quarto É como se é na sala, né? Fiz sala Ah, tá Vamos ver Quarto Sala Ó, o demônio e paisagem Sonzinho, sonzinho Muito safe Esse Esse tá pra gente 100% das partidas do mapa Bola, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 Já vamos depurar todas as interações desse mapa Aí a gente passa, né? Tranquilo Cara, deve ter no maria, cara Opa, shadow no corredor O problema vai ser o cara do banheiro Não vai aparecer não Vai aparecer não, fica calma Se dá um só tacar o bolo Tirar o prédio foi sacanagem É, mas a gente olhou Tinha dois negocinhos A questão é Pegar a movimentação Sete pratinhos Três copos Esse aí tá padrão Banheiro Corredor Quarto Dois Living room Cozinha Acidão, você viu isso aqui? Falando isso? Vou pegar minha canequinha rapidinho Minha canequinha nova Eu vou... Ih, bora, bora Eu vou dar Eu vou mandar Depois eu vou pegar teu endereço Vou mandar um pros mods, tá? Tá, bora, bora Muito perfeitinho Gostei Vamos ver Sala Eu tô com medo de sumir câmera Não percebi Opa, abri a cozinha aqui For opening Pode mandar Coincidentemente Eu sempre falo pra todo mundo Se quiser me dar um presente Me dê a caneca aí, ó Foi Esses livros eram assim? Era, né? Quarto Sala Os quadros dão certo Sete cadeirinhas Quarto Sala Cozinha Banheiro Corredor Duas Opa, o quadro mudou Bedroom Aqui, cara Estamos safe, mano Vai ser 50 de 50 O quadro corredor O quadro corredor tá normal Normal, normal, normal Vou mandar Vou mandar Vou mandar pros mods Tem mod Vai receber Relaxe Deixa eu passar a bg essa aí Cara, uma coisa que eu tenho Isso aqui tá certo, tá, né? É preguiça de nos for rios, mano Meu amigo Tá, bora Deixa eu focar aqui Sumiu câmera Sumiu câmera Sumiu câmera Banheiro Corredor Quarto Sala Cozinha Sumiu câmera Não, pô Presta atenção Opa, opa Ou eu virei rápido Opa, mexeu ali E tinha O objeto Moveu, moveu Ai, que isso Isso é o swag Seja bem-vindo Obrigado no follow, mano Meu Deus, esse UI é muito alto A cadeira também virou rápido, né? Eu de novo Agora me assustei não Tá, deixa eu passar Tem que passar dessa fase, cara Terceira vez já Calma aí, calma aí Sete Essa luz tinha? Tinha não, né? Ele tá pegando Essa luz tinha? Tinha, né? Sei lá Deixa eu focar, vai Cozinha Deixa eu ver se o meu câmera Faz as contagens aqui Banheiro Corredor Quarto Salas Mandei a anomalia Gás, presta atenção Quinta tá certa, tá bom? Tá Tá na agenda Olha o nosso Instagram Inclusive a foto Dos subs do mês passado Tá no Instagram Né, Flávia Né, Flávia? Posso estar na agora Dá uma olhada lá Que vocês vão se achar Nesse momento Pode entrar lá agora Vou colar pela primeira vez Pô, bora Tá, eu quero passar do fase, guys Tem que fazer o sorteio Calma Opa, a cadeira mexeu Dois, dois, dois Tal Vi o nozinho naquela direção Três, seis, sete Duas As panelas da plaga Tá ali O frigideira Opa Caraca Eu vi essa latinha aqui Com a setinha Aí eu falei Olha lá, o jogo Vai mexer Ué Ai, velho Que imbecil, mano Caraca Deixa eu tirar Essa setinha daqui 2, 3, 4 5, 6, 7 Os quadros Estão O Beto É, mano Sei lá É muito café É madrugada dentro Opa Minha poltrona Aqui da Flávia Vocês estão Vocês estão de sacanagem Hein 3 da manhã, guys 3 da manhã 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu estou no Insta Já volto Desumilde Vamos ver os quadros Paisagem Ok Paisagem ali Demônio da direita Aqui tá ok Tudo fechado Papel Não cresceu Tá aqui Por algum lugar que tá na maletinha Tem que ver se é o meu câmera Vamos lá Contagem Quarto Opa Sombra Sala Living Room Paisagem Shadow Anomaly Isso aqui não tinha nada Vamos lá Living Room Kitchen Toilet Corredor Repetro Mexeu com esse corredor O que eu tava contando Eu tenho que ir pra meu óculos Tem uma sugeririnha que fazer Pra eu mexer na merda Cara Passa nada Mano Aqui Olho de águia Olho de águia Parece um gigantão de novo Girumba Miséria Olho Tá Carinha Meu Deus Alguma coisa Passou Deve ter uma malia Ah lá Não é mentira Acorda As cadeirinhas Estão iguais Estão iguais Os olhinhos lá atrás Também Quebrados Quer quebrar Eu troco lá na quinta O olhar O olhar era assim né Já tô doido Já Então tô lá pro quadro Acho que ele já mudou Acho que era assim mesmo Três, quatro Cinco, seis, sete Quarto Living Room Com certeza Anomalia A gente tá vendo Kit Banheiro Corredor Anomalia Procura que tem Esse tempo todo Com certeza tem Dois livros Dois livros Dois livros Dois livros Cadeira ali Todo mundo olhando Pra ele também Ficou bem agora Oh Já mudou No chão Pé da TV Tinha aquele negócio No chão Ixi Abri a porta Aqui no chão Pé da TV Tinha Tinha Só tá movendo Só Mas tinha A sala Tá possuída Três e quarenta e três Cara Três e quarenta e três Uma, duas, três, quatro Sete cadeirinhas Os quadros Estão ok Passa nada Passa nada Nada O violão tá ali Fender Sete cadeiras A sombra no chão Acho que o meu foi Câmera Cozinha Banheiro Corredor Quarto Sala Meu não Olha lá Olha lá Calma Acorda guys Acorda Ai Chamei Eu tô doido Pra essa plantinha Tem uma plantinha Vem aqui guys Tô doido Pra essa plantinha Sumir Nunca mexeu Caraca Caraca Tô indo Café Tô 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 Sua Tem que passar Dessa Agora Viu Gais É Dessa Olha lá Olha lá Olha lá O prédio mexendo Hum Tama Vai Object movement Né Pegando flagras E o prédio virando Mano Sacanagem Bicho Olha lá Olha lá Sacanagem Nenhum quadro mudou Né Dessa A cadeira mudou Seis Falta no câmera Corredor Quarto Sala Cozinha Banheiro Sumiu a coisa do banheiro Meu não Mudou de lugar Toilet É a latinha Tava caído Aqui Bucidão é só calcerta Mano Chega a Flávio Com as panelas Sai o 10 report A panela Anomália Deixar arrumado Anomália 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 Deixar arrumado Quatro e vinte Não quero azar Não Aqueles comentaram Mas a gente Tá bem Não recebi aquela Mensagem De muitas anomalias Só porque eu falei Vou receber Ou o quadro mudou Só porque eu falei Mas não rapaz Aqui tá safe Passa nada Ó a guitarra Aqui a fenda Distorcendo também Bora Living room Distortion Tá ficando gordinha Tá Seguiu a seta Não é pior O vetor ali Sumiu aqui Um, dois, três, quatro Não, sumiu nada Não Fiquei até gaga Amigo Credo Tem uma sensação Que tá estranha Essa sala Mas não tá não Nossa 437 Bora Hs Focar Quadro Paisagem Demônio Cozinha Banheiro Tá de boa Corredor Tá de boa Quarto Luz lá fora Sala 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 Cozinha Banheiro Corredor Quarto Tá bom Essa é a run Essa é a run Essa é a run Depois vai ter o sorteio Bora Confia Vamos dizer que aparece o cara E mata a gente Mas aqui Aquele cara Não era um fantasma Aquele cara Era um intruso Que matou nós E o jogo roubou 367 A violão tá no lugar 2 3 4 Vazio Tal Tá faltando Tá diferente É Deve ter demorado Pra reportar Agora Agora eu tomei café Agora aqui Tá safe Esse quadro mudou? Ou não Olha a luz Ah Está diferente O neto ficou mais claro Tá ligado? Não é A luz está passando aqui Vixe Muitas anomalias Ah não Que anomalia? Miséria 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 2 2 Atenção Atenção O que que está diferente? Frigideira Panela Daqui O que que está diferente Galiz Tem um intrudo Tem um intrudo No corredor Sumiu câmera? Não Cara Tem mais coisa Tá Não é possível Vamos ver Fala Lá fora O copo Que copo? O copo aonde? Copo sala? O que que tem O copo sala? Living room Object movement Vamos ver O copo sala Living room Eu não vi De onde está Esse copo aqui Ah aqui Tá Tá Verdade God Banheiro Corredor Tá de boa A cadeirinha 222 Quarto 3 Sala 4 Cozinha 5 O vaso da pala Do sumiu Do corredor Quarto É verdade É verdade Estava testando vocês Bedroom Object Missing Object Disappearance Vai Agora vai ser Batidão Agora é Batidão Agora é Direto Pode errar Não Bora 3 Tá O espelho Tá em pé 1 2 3 4 5 6 7 Aqui está Safe Bolinho Tá bom Continuado No fundo Opa Viado Extra Quarto Extra Óbvio Sala Cozinha Banheiro Corredor Quarto Tá Mexendo Tem que limpar Meu Óculos Meia hora Trinta minutos Guys Trinta minutos Os últimos trinta Sem pressão Sem pressão Bora Provedor Quarto Acho que sumiu Com câmera Provedor Quarto sala, kitchen vamos passar rápido, bora 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7 tá safe aqui os dois, duas, cadeira melhor do mesmo, som lá fora tá bem salveadinhos, e aí, Tânia, tudo bom? calma aí, guys, calma aí 3, 6, 7, aqui tá bem opa, distorção, distorção na cozinha distorção na cozinha kitchen distorção, distorção, distorção aqui, a parada aqui atenção, guys, atenção 20 minutos, 20 minutos torneiro tá real já, eu vi ó, objeto extra aqui no banheiro atenção, guys, atenção boa, vocês tinha algo errado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não batidão, batidão 3, 6, 7, cadeira a cozinha virou, tava um pouquinho pra cá, mas é pra invenção 10 minutos, guys, 10 minutos, 10 minutos bora, cozinha mexeu mexeu ah, não, vou limpar meu óculos banheiro, cozinha banheiro corredor quarto 2, 2, 2 quarto sala, tá certo 3, 6, o violão tá maior abriu a porta do corredor do armário abriu, abriu caraca 5 minutos, 5 minutos abriu, abriu abriu, abriu com certeza com certeza bora bora que é nosso falta quantos minutos? 2 minutos não apareceu o carinha lá ufa o quarto tá certo o quarto tá certo boa uma ui e aí, titânio beleza? como é que você tá? vou dar um charotezinho pra tu bora ou godin, guys aí, tu foi boa, boa viramos o primeiro godin, godin muito bom tchau tchau